Salve comunidade, Gustavo Anzai na área, aqui do Café Com Magic, e a gente vai agora comentar um pouco sobre o primeiro capítulo da Lorde Dominária. Saiu ontem, na quarta-feira, dia 21 de março, e já trouxe bastante novidade. Logo de cara, a gente vê o mapa do plano de Dominária, que pra mim foi uma surpresa, porque eu tinha uma dimensão bem diferente dos continentes. Eu achei, por exemplo, que Tericiária era maior que Jamurá, com base em algumas artes antigas, mas não oficiais. Então, acho que é a primeira vez que nós temos uma arte oficial do Magic, que contempla todos os continentes. E já foi dito que o plano de Dominária, teoricamente, é duas vezes e meia maior do que a Terra. Então, se você for comparar o mapa da Terra com o mapa de Dominária, eu fiquei com a impressão que tem muito mais água em Dominária do que na Terra. Então, a gente teria muito mais continentes, muito mais terra, realmente, aqui no planeta Terra, do que no plano de Dominária. O que é até engraçado, né? É meio contra o que eu tinha na cabeça e imaginava o Dominária. Não sei se o relevo de Dominária foi mudando através dos anos, conforme todos os apocalipses que aconteceram em Dominária. Se houve, por exemplo, o derretimento das calotas polares, que dá pra ver que já é bem grande as calotas e tal. Mas poderia explicar que o mar aumentou e acabou ficando menos terra disponível pra civilização. Não sei exatamente se tem algum plano de fundo por trás disso, né? Então, vamos lá pra história, né? Essa história foi escrita pela Martha Wells, que é uma escritora de contos de fantasia, já bem conhecida. Eu não conheço muito o trabalho dela, né? Mas eu gostei muito da estrutura do texto, que ela foi dividida em subcapítulos, né? Então, o capítulo 1, a primeira parte, ela fala do Sadaj, que é um clérigo da Kabbala, que recebe o Agulha, que é um dos membros da Kabbala, e traz pra ele uma espada, né? Então, aqui a gente já conseguiu tirar um pouco de como é o visual dos membros da Kabbala, né? Eles cultuam um pouco a morte e tal. E ele traz, né? Esse Agulha, ele traz pra o Sadaj, uma espada, né? Que diz ser a espada de Benzelok, o rei Gilborg, senhor demônio, né? Então, essa espada, né? Que diz, também no texto, que seria a responsável por matar um dragão ancião, né? Então, o que que diz, né? Ah, quem que trouxe, fala um pouco sobre essa história da espada, né? E quem seria o dono, né, dessa espada? Então, o que dizem no texto é que essa espada pertenceria ao Dacon, né? O Dacon, Black Blade, né? É um clandinal tão antigo lá de Legends, né? E tem uma história por trás, né? Não vou me aprofundar muito nessa história, mas em teoria ele é um clandinal que forjou essa espada, né? E aí, na hora que o Agulha diz que... Quem que é o dono da espada? Ele fala o Dacon, o resto dos seguidores começa a gritar Não, foi Benzelok, Benzelok a forjou, Benzelok matou o dragão ancião, Belzelok, né? E aí, cria aquele culto, né? E o Agulha entrega a espada pro Saddage E o Saddage dá pro Agulha a recompensa tão esperada, né? Então, ele puxa o capuz Mostra a garganta E o Saddage lentamente Conjura um feitiço, né? Na garganta E uma mágica violeta Perfura, né? O coração do Agulha E todo mundo, todos os seguidores Ficam exultantes, né? Ficam excitados com aquilo, né? Como se desejassem aquilo E invejassem o Agulha Por ter atingido, né? Esse grande feito, né? Então, e aí também diz que o Dzelok, né? O Dzelok já apareceu no trailer Ele agora é o grande líder da Kabbalah, né? E aí, termina essa primeira parte E a segunda parte foca mais na Joira, né? A Joira, como a gente sabe, né? É uma personagem antiga Ela foi aluna da Academia Tolariana E se envolveu naquela questão Das bolas temporais, né? E então ela tem uma relação de tempo Também muito parecida com o Tefere, né? E por isso talvez Que ela envelheça mais devagar Então essa segunda parte do texto Começa com ela explorando O fundo do mar E encontrando Os restos das Bons Ventos Da nova voadora Bons Ventos Então ela tá ali com os tritões trabalhando E resgata essa nova Bons Ventos E provavelmente ela vai ser responsável Por restaurar E chamar E liderar A nova tripulação Aí a segunda parte do texto A terceira parte do texto Desculpe Ela volta exatamente Quando Os Sentinelas São derrotados por Unicobolas Então Lá em Hora da Devastação Os Paninautas lutaram Com Unicobolas Em Amonquete E eles foram sendo derrotados Um a um O Jayce teve sua mente Quase Quase Destruída Pelo Unicobolas E foi parar em Iksalã E a história de Iksalã Já foi contada Então ela tá lá na frente Então a gente volta agora Um pouco no tempo Pra falar o que aconteceu Com o resto dos integrantes Depois do Jayce ser derrotado A Liliana foi derrotada Na verdade ela desistiu De lutar Ao ver que ela não tinha Poder suficiente Pra derrotar Unicobolas A Chandra levou um pau Considerável Ficou bastante machucada Depois do confronto Com Unicobolas A Nissa conseguiu Por um certo tempo Equiparar o poder deles Ela conseguiu Invocar Os Elementais E tal Então conseguiu Fazer frente Com Unicobolas Por algum tempo Mas também não resistiu Teve que transplanar E por último O último derrotado Mas na verdade Que ficou Servindo de bolinha De ping pong Por Unicobolas Foi o Gideon Que por causa De ser indestrutível De ter a invulnerabilidade O Unicobolas Ficou batendo nele E sobrou só ele Depois E o Unicobolas Mostrou que a invulnerabilidade Dele não é nada Que ser indestrutível Não é nada Ele perfurou O ombro do Gideon Com a sua própria garra Então Todo mundo Transplanou Pra Para a dominária Exceto o Jayce Então eles ficam Preocupados Do que aconteceu com o Jayce A Nissa Diz que eles Foram abandonados Que o Jayce Abandonou E Começam a indagar A Liliana De que dominária É o lugar Onde está o quarto demônio Dela E aí Ela confirma Que sim É o quarto demônio E ela começa A tentar convencer A Nissa A ajudar ela A matar o demônio Falando que a Nissa É muito poderosa Que o demônio Que o Benzeloc Está junto com a Kabbala E com o poder Na Nissa Seria muito fácil Destruí-lo Mas a Nissa Supremamente Me recusa E ela Por ter tido Toda aquela questão Com o Kefnet Que está pensativa Ela fica pensando Pô, vou ajudar Mais um plano Quando na verdade Eu não consegui Consertar o meu plano natal Então ela Transplana E vai Provavelmente Pra as indicar Pra restaurar O plano Do ataque Do Zeudrazo Aí eles viram A atenção O Gideon E a Liliana Viram a atenção Pra Xander E a Xander Impressionantemente Também Ela fala Que ela é fraca Ela está bem Abalada Com a derrota E decide Procurar Se tornar mais forte E também Transplana Sobrando só Liliana E o Gideon E a Liliana Indaga o Gideon Falando se ele Vai abandonar ela também O Gideon Está sofrendo Bastante Com a dor Mas ele está Tentando manter A postura Mas ele fala Que ele vai Se manter com ela E que vai Ajudá-la A matar O quarto demônio Isso A Liliana Vê que está Bastante ferido Vai tentar Ajudá-los E eles Começam a caminhar Pelo charco Pelo pântano Que se tornou Cheio de morte Que na verdade Eles estão em Benário Eles foram Transplana Muito próximo De onde era A propriedade Dos Vess A propriedade Da família Da Liliana Vess Eles andam Até uma aldeia Na aldeia Eles encontram Sobreviventes Que estão muito Opreensivos Tem sentinelas Avianos no teto E tudo mais Eles encontram Uma estalagem Onde tentam Fazer o curativo Para o Gideon Ela sai Não tem uma erva Que ela precisa Para tentar curar O Gideon Que não tem ali Na estalagem E ela sai Para tentar Achar essa erva E ela encontra Mas ela acaba Sendo atraída Para a antiga mansão Que está Relativamente intacta Está bem cuidada E ela sente Um feitiço ali Alguma coisa maligna E ela lembra Aqui Esqueci de passar Esqueci de passar Mas aqui A gente está Exato no momento Que a Anissa Vai embora A Liliana Antes de se transformar Em plurinalto E ela lembra Do irmão dela Que pegando Essa erva Ela tentou usar Essa erva Para curar O irmão O Jossu Que era um soldado Que foi ferido Em batalha Mas acabou Não conseguindo salvá-lo E acabou Virando um morto-vivo E aí que Os poderes da Liliana Se despertaram E ela transplanou Eu suponho Que esse seja O Jossu Em algum Tentativa De ressuscitar Ou virando Um Lich Logo mais A gente vai saber O que aconteceu Com ele Então A Liliana Acaba sendo Ela volta Para a aldeia E ela percebe Que a aldeia Está sendo atacada Por uma horda De mortos-vivos Então ela sente O cavaleiro Morto-vivo Ela vê Todo aquele caos E aí Ela consegue Facilmente Invocar os poderes Dela E controlar Aquela situação Certo Mas Da mesma forma Que ela teve Incômodo Na mansão Vess Ela ouve Um sussurro Na mente dela Falando que O vazio Lhe aguarda O vazio Lhe aguarda Né E ela É Vê que Era um truque Né E que Ela Junto com Esse sussurro Ela vê Uma imagem Né De uma De um Lich Né Que Tinha a face Do Jussu Que é o Irmão dela Né E aí Ela fica sabendo Que o Bezeloc Sabendo que um dia Ela iria Atrás dele Pegou O Jussu E fez com que Ele se transformasse No Lich Que comanda As tropas De mortos-vivos Ali na região Né E aí com isso A Liliana Fica emputecida Fica Extremamente irritada E Se foca Em recuperar O Gideon O mais rápido que possível E tirar as contas Com o Bezeloc Bem pessoal É isso Né Eu tinha expectativa Que Que a Chandra É Ficasse Mais um tempo Né Porque eu queria muito Que ela cruzasse Com a Jaya A Chandra Transplanou Mas eu acredito Que ela tem Dois lugares Possíveis para ir Né O primeiro É o Kaladesh Onde está a mãe dela E onde ela participou Da revolução do Eter Ou Para Keral Kip Né Para a fortaleza de Keral Que foi para o lugar Que ela transplanou Quando a centilha dela Se acendeu E que Por incrível que pareça Foi construído Pela Jaya Então Apesar de elas Nunca terem se encontrado Nunca ter ficado claro isso Provavelmente Não se encontraram ainda Mas elas já tem Um relacionamento Além Já tem alguma ligação Além do Keral Kip As duas são Piromantes E vão Numa busca Para se preparar E se tornar mais fortes Então eu acredito Que também Dominária Dá o início Para que os Antigos sentinelas Os primeiros sentinelas Se desenvolvam Se Buscam Vão Em busca De uma jornada De autoconhecimento Para se tornar mais fortes E para conseguir Finalmente Depois derrotar O Nicol Bolas Pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o joinha Deixa o gostei Se não gostaram Também deixa o não gostei Aí E comentem Vamos continuar Essa discussão Nos comentários Deixem os comentários Se acharem Que eu comi bola Em alguma coisa Só falar E a gente Vai conversando Nos comentários Críticas Dúvidas Sugestões Fiquem à vontade Para entrar em contato Com a gente E Já saiu também O segundo capítulo Da Lore E logo mais Eu devo terminar de ler E já faço o vídeo Também para a gente Manter Essa hype Beleza pessoal Até mais Obrigado Compartilha Curta esse vídeo E Obrigado pela força Até mais Tchau